Agora sim, agora sim, voltamos depois aí de um probleminha né galera, foi um probleminha, não vamos dizer que é um problemão né, foi um probleminha aí que a gente conseguiu resolver já, tá tudo bonitinho, tudo ok, estamos aqui já com a partida da INTZ contra a United na grande semifinal da final de março, obviamente, brincadeiras à parte agora pessoal, a gente pede imensas desculpas pelos problemas que aconteceram, pelos atrasos aqui da nossa transmissão, isso não vai mais acontecer, prometo, a gente vai estar tentando ali resolver durante a semana aí agora o máximo de problemas possíveis para a gente não ter nenhum agora também na Elite 6 né Thalian? Exatamente, como o Gustavo falou, vamos seu pipipi, Gustavo calma, o que aconteceu aqui foi um sério problema com o XSplit, para você ter ideia por que que demorou né, por que que aconteceu, o XSplit ele tem um probleminha que de vez em quando ele resolve corromper os arquivos, da apresentação, isso daqui tudo que vocês estão vendo, a nossa cara, o fundo aqui atrás, que na verdade é verde, isso daqui é uma imagem, isso daqui é tudo uma apresentação, então você monta texto, aí o que que a gente teve que refazer? A gente montou do zero, toda a apresentação com aquela tela de espera, porque o XSplit deu um bugzinho e toda vez que a gente iniciava, ele loadava a apresentação, mas na hora que havia alguma troca de câmera, de cena, tinha esse problema, então vamos agora finalmente para o jogo que tanto interessa, E a INTZ contra a United, melhor de 3, e a United passou, a 2Kill passou também em cima da Santos Dexterity, Void também passou pela Pain Gaming, Surpreendendo né, surpreendendo, a Void passando pela Pain, a Pain que era a favorita para a final, Retalha, no final das contas, não chegou nem na semifinal, No final das contas, não ficou na final, É, exatamente, Será que a gente tem zebra também aí da INTZ? Rapaz, tudo pode acontecer né, INTZ que se segura aí, contra a United, você vê aí a INTZ vindo com Wagner, Iona, o Iona vai jogar hoje pela INTZ no lugar do Snarf, Do Mavi, aliás, Iona, Júlio, Nine e o Snarf, já a United continua com Fast, Yook, Beast, o Chuck e o One. Não faz tanta diferença né, porque o Iona é muito forte, sim, o Iona tem o mesmo estilo de jogo, é um ótimo jogador, Tem o mesmo estilo de jogo como o Mavi, eu jogo praticamente, na verdade ele é mais parecido com o Nine não, mais agressivo, o Mavi é mais conservador. Não, eu tenho visto o Mavi muito agressivo, eu pelo menos tenho jogado toda noite com o Iona, cara, é foda, Pelo menos o bicho, quando você vai, você quer ganhar uma Ranked, você chama ele, a não ser que ele esteja no péssimo dia. Mapa consulado, Retalha, primeira vez que a gente tá vendo o mapa consulado ou eu tô enganado? Hum, não, já tiveram né, já tiveram, tem o jogo da 2K, eu tô lembrando agora o jogo da 2K, eu acho que foi da 2K realmente que teve o mapa consulado. Então vamos que vamos, a gente tá vendo aqui já na sala de reunião, a gente tem um alçapão na parte inferior, que isso é bom também, Retalha, pra quem tá defendendo, né, porque de repente se tá faltando alguns segundos ali pros jogadores não serem eliminados, de repente a bomba tá longe, ele não pode pegar mais a bomba, tá? Não pode mais pegar o defuse, ele vai ter que eliminar o jogador e o jogador tá dentro do posicionamento ali do bomba site alfa. Então o que que pode acontecer? Quebra o alçapão, foge e é uma chance dele conseguir garantir o round pra defesa. E uma coisa interessante é que justamente a gente viu a bomba posicionada na parte superior, normalmente, já vi que o Nine deitou no caso, normalmente a bomba sempre tá no subsolo, no caso desse mapa é a garagem e essa linha de servidores ali, o Nine... E olha, a gente tá vendo o flash, já vai finalizar a primeira kill, né, Retalha? Em cima do Nine, o Iona conseguiu já eliminar o One, Iona, o One, vai ser mó confusão danada isso aí, né? O Jagger tá tentando ali se defender, o Iona tá com o drone logo na frente dele, ele ainda não conseguiu enxergar, vai tentar passar pra ela frente, agora vamos ver quem vai pegar o Pixel melhor, ele não conseguiu enxergar a câmera, tem que tomar muito cuidado, granada em cima dele, teve pre-file em cima dos jogadores aí da United, Pixel certo, Iona garantindo mais uma eliminação, era aquela coisa que a gente já falou, né, Retalha? Não tinha tanta diferença entre Mavi e Iona, porque os dois são jogadores de extremíssima qualidade pro time da NTZ, né? É, os dois acrescentam muito, o Iona tava como sexto player, então justamente ele entrou, como eu mencionei, eu tenho a oportunidade de jogar com ele quase toda noite, e é um jogador sem igual, tá junto aí, até com o Pino, o Pino começou um pouco depois, o Iona já veio antes, então ele tá jogando todo dia, são muito parecidos, então você fica aquela coisa, quem que é o melhor jogador do Brasil? Iona, Pino, Gerê, Mavi, tá bem disputado. Já viu o Fuse utilizando com o Snarp, usou o Britten do outro lado, vai entrar mirado por cima. Não consigo encontrar ninguém. Tem o Iona por baixo, 0x0, então faltando 1 minuto e 6 segundos aí pra INTZ plantar o The Fuse, ou conseguir eliminar os dois últimos jogadores da United. Vamos lá, a gente tá vendo aqui o Júlio novamente tentando passar pelo hall principal, subindo, já de posicionamento no primeiro andar pra ver se consegue encontrar um jogador que tá deitadinho ali em retalho, é o Hulk? O Hulk tá não, o Hulk tá aqui já de frente pra dois jogadores da INTZ, vai encontrar com o Júlio agora, será que ele consegue pegar o pixel certo? Ainda não possuindo, conseguiu encontrar pela primeira vez, eliminado, vai tentar forçar o lado esquerdo? Não, INTZ se conservou um pouquinho, não vão conseguir puxar, dois jogadores vivos, tá numa situação difícil, a gente tá vendo que o Wagner ainda tá posicionado pra tentar ali avançar, o Snarp de cabeça pra baixo tenta encontrar algum jogador, não viu ninguém, viu que já tinha chance de entrar, Wagner conseguiu mais uma eliminação, situação difícil agora, 2x1, vamos ver como é que vai ser, o Snarp, será que ele consegue encontrar o pixel certo? Na direita dele tem mais jogador, planta a bomba, o defuse foi plantado, tá tentando trocar kill, e o Snarp, no final das contas, marcando o posicionamento do bicho, finaliza ele e leva o primeiro round pro time da INTZ. Round trabalhado até o final por parte da INTZ pra conseguir avançar, e justamente nesse finalzinho, com a bomba plantada, o Wagner conseguiu eliminar o segundo jogador, o primeiro ali, digamos, jogador da United dentro do bomba, plantou o defuse, o Snarp já veio marotando, quase abriu o pixel olhando pro jogador da United, esperou o jogador da United dar os primeiros kills, e aí já saiu no pre-fire pra cima dele, 1x0 então, nessa final melhor de 3, 0x0 em mapas, esse é o primeiro. Vamos ver agora o que que acontece com a United no ataque, com uma composição com Thatcher, Twitch, Sledge, Thermite e Ash, já na defesa a gente tem um Bandit, ó, escolheram a parte inferior, justamente o Bandit vai tentar fazer, eu creio pelo menos que o Bandit vai tentar fazer o trabalho com a parede reforçada ali pelo Júlio na garagem, então tem o Rook também, o Smoke e um Dock no time, também o Jagger. Exatamente, o Enddark já tá fazendo ali a proteção principal pra esse bomb site, o... protegendo agora com a parede reforçada de metal, impedindo ali que os jogadores, caso não estejam avançando com o Thermite, né, eles consigam se defender na parte superior, novamente aqui, ó, desistiu, acho que... é, não pensou duas vezes, parece que ele vai reforçar já do corredor, o que realmente é muito melhor ele reforçar do corredor, porque, na verdade, se eu não me engano, acho que ele vai ficar avançado, né. Não colocou nenhum gadget ainda, tem 3 fios de choque disponíveis pra poder se proteger, já vai abrindo mais uma vez ali a porta, o Júlio tá com o Hulk, colocaram ali verticalmente o escudo justamente pra poder dificultar a passagem dos jogadores e rolou-se até uma polêmica, né, falando assim, ah, se pode ou não pode colocar o escudo na vertical, é simples, né, Atalha, o escudo pode ser detonado por Fregs, pela S, então, isso aí, em nenhum momento, é uma prova de um glitch ou bug. Ele não fica indestrutível. Exatamente. Você pode ainda, você tem uns gadgets pra... Então, acho perfeitamente aceitável. E olha aí, ó, será que vai dar certo? Não conseguiu pegar, o Snarf ali já vai tentando defender o pixel, na parte superior, tem o Chuck, ele vai tentando trocar kill, não consegue, vai tendo que correr, uma situação complicada, um fast na parte inferior também, todos os jogadores na parte superior, pra tentar pegar as eliminações logo acima, e eles foram muito espertos, Atalha, muito espertos, porque independente se você não consegue abrir passagem, pra tentar descer, eles conseguem, de qualquer maneira, detonar e pegar pixel, né? E olha, o Snarf vai jogando uma C4, pra ver se consegue pegar isso aqui, ou ainda sem sucesso. Os jogadores na frente vão tentando ali, ver se conseguem encontrar alguns jogadores na parte superior. O Nine tá logo acima da escada, vamos ver se ele vai tentar descer, já vai recarregando aí novamente a sua SMG, vai encontrar com o Snarf logo em seguida, junto ali, pra tentar pegar alguma eliminação importante. O Snarf também já tá vai ruxando, na parte do térreo, pra ver se consegue encontrar, tá junto com o Nine, olhou, tomou um sustinho ali, não, é você Nine, então tá tranquilo, beleza, não tem problema. E tem jogadores também, logo na parte externa ali, na parte superior, ainda tentando ver se conseguem encontrar os jogadores. E olha, o que eu falei aí, Itália, eles tão tentando abrir só pixel, pra poder eliminar, eles não interessam, a passagem superior, pra poder descer. Isso é muito bem bolado aí, pelo time da United, que pegou em TZ de surpresa. Mais uma eliminação aí, do One, em cima do Nine, e tem o Snarf na frente, olha só, esse pixel, esse reflexo, do Snarf, pra conseguir essas eliminações importantes. Já vai descendo mais uma vez, tem mais um jogador próximo a ele, vai ficando com a situação complicada, os leds ali tentando marcar o pixel do bicho, e vamos ver se ele vai conseguir levar melhor. Já tá tentando pelo pixel inferior, consegue varar os jogadores aí em TZ, vamos ver como é que vai ser, tentando ali pela parte de baixo, tenta fazer um prefire, e não consegue encontrar. O Wagner vai finalizar, finalizando mais o jogador, e o Fast sozinho, até agora não entrou, sobrando apenas o Iona, será que ele consegue pegar? Vai tentando trocar prefires aí, entre dois jogadores, numa situação difícil, já vai tentar ruxar pelas costas, tá tentando ali passar pelo Wagner, situação difícil agora, para os jogadores tentando entrar agora, na frente dele, faltando oito segundos, será que ele consegue defuser na frente? Não tem mais como, cinco segundos, três, quatro jogadores na frente, e a NTC vai levando mais um round, para o time aí, ganhando o segundo round, de retalha muito bem, defendendo, apesar da United ter imposto, uma estratégia interessante, diferenciada, para avançar pela parte superior, da sala do piano. É, eles tentaram impor essa estratégia, mas não conseguiram invadir literalmente, bom, pode ver, todas as eliminações ocorreram, ou agora no final, na garagem, na frente da garagem, ou também, o Snarf conseguindo matar o Beast, na parte superior, e depois o Wagner, na verdade foi o Wagner que eliminou o Beast, na hora da descida, a gente já vê, o frag do Wagner, 4 barra 0, pegou muito bem, desprevenido o Beast, o Snarf trocou, o Beast recuou para a escada, a gente já vê aí, o KD dele, 1 barra, 1.3, e de vitória, barra derrota, 3.4, isso nas Rankeds, então ele conseguiu, muito bem, contornar o Beast por baixo, estava na defesa do Bomb Site, da garagem, fez a volta na escadinha, eliminou o Beast, depois a INTZ conseguiu garantir, muito bem o resultado. Agora a gente vai vendo o Chucky já, o Yuck, na verdade, apareceu o Chucky, colocando, pontificando a parte superior, eles escolheram o primeiro, o Bomb Site no primeiro round, no andar superior, no último andar, e agora eles escolheram, pela garagem, e na cafeteria ali, já vê também o escudo, tentando ser posicionado, na parte da escada, em cima dos arames farpados, colocaram uns dois, acho que tem uns seis ali, pelo menos, para cobrir toda a escada, e tem um Jagger ali também, uma defesa ativa do Jagger, e tem uma defesa ativa, para anular qualquer granada, que vá tentar destruir, estão fortificando uma parede, agora, da cantina, na cafeteria, o Bandit, já está posicionado, perto do Thermite, perto da parede fortificada, para justamente, fazer aquele, anular, o Gadget, já veio o Rook, tentando destruir, o carrinho do Júlio, olé, está de branco, todo mundo, e o Nine está avançado, vai pegar desprevenido, já saiu no pré-vário, acima de um, conseguiu matar, vem o outro na sequência, não foi dessa vez, foi eliminado, justamente, pelo Chuck, então, o Nine ficou, conseguiram trocar aí, uma eliminação, para cada lado, o Chuck agora, vai descer, no caso, o Wagner está marcando, justamente, a posição que ele estava, mas o Chuck desceu, tem o Snarf, pelo lado oposto, quatro jogadores, contra quatro, dois minutos e onze de partida, na frente, na esquerda, tem o Yuki ali, quase pegou, está justamente o Wagner, mais dois jogadores da NTZ, o Snarf está fazendo o lucker, pelo outro lado, pelo lado oposto, o time da United, está praticamente, no outro andar, então, está todo mundo na parte inferior, muito calmo, por enquanto, sendo estudado, o Snarf está procurando espaço, viu a janelinha quebrada, tem o Yuki no andar, intermediário, justamente, ele não pode dar cara ali, agora, a gente vai ter entrada da NTZ, não, o INTZ está bem calmo, não está, o Fuse é muito lento, não é, Retalha? A armadura dele, a blindagem dele, é muito alta, por isso que ele é lento, tem o Iona deitado, então, o INTZ está explorando os drones, para conseguir invadir um bombsite, eles não estão achando ainda, a função tem um jogador ali, justamente, nesse térreo, o Snarf acabou não vendo, é o Fast, que está por ali, ouviu o barulho da parede quebrando, da barricada, tem Termite, vai ficar atrás do piano, vai avistar o Snarf, o Snarf conseguiu avistar ele, mas quem levou a melhor, foi o Fast, com esse belo tiro na cabeça do Snarf, na sequência, o Júlio conseguiu eliminar o Chuck, vamos aí com o Yuki, como o Lucker, está por cima, vai ter que descer tudo, são três jogadores contra três, então, está tudo igual, por enquanto, tem um jogador, o Júlio, no caso, na frente da garagem, vai conseguindo deitar o One, Iona conseguiu matar o Fast, agora, 3x2, sendo que um jogador da United está caindo, só sobrou o Smoke, vivo, o Jagger está caindo do lado da garagem, na van, agora, essa é a câmera do Bandit, caiu, Yuki vivo, o último jogador da United, pronto para um 3x0, e a NTZ vai jogar uma granadinha para baixo, o Iona errou a granada, errou o buraco, não conseguiu passar, mas pode ter visão, não, só sobrou o Yuki, fica ali vivo, vamos ver agora a câmera dele, justamente, está trabalhando na escada, está ouvindo o passo por cima, tem o Júlio entrando pela garagem, vai conseguir eliminar, conseguiu eliminar o Júlio pelas costas, na frente dele, tem o Iona, conseguiu mais uma double kill, 1x1, será que o Yuki vai salvar, está na direita dele, está pela garagem, ele está full life, o Wagner já vai entrando, faltando uns segundos aí, vai ter que tentar plantar o defuse, Yuki tem que ficar atento, ele mirou na esquerdinha, conseguiu eliminar, 3 eliminações, para o Yuki, agora, nesse finalzinho, e conseguiu salvar, e conseguiu salvar, o round, da United, meu Deus do céu, Retalha, que espetacular, a jogada do Yuki, agora no final, fazendo essas eliminações, importantíssimas, para o time da United, respirando no jogo, e a gente imaginando ali, do jeito que estava, o avanço do time da INTZ, parecia que estava tranquilo, né Retalha, mas de qualquer maneira, o Yuki, puxou a responsabilidade, para si, falou, esse território é meu, ninguém tira, e eu vou ganhar esse round, levou aí, ótimas eliminações, perderam 3 a 1, uma situação 3, jogadores contra 1, a toa, você viu o Yona, ruxando de forma, displicente, tentando quebrar, os arames sarpados, com a marreta, e aí, o Yuki justamente, na hora, pegou desprevenido, o Yona, pegou ele literalmente, com a mão na marreta, depois o Júlio, entrou com as costas, virado para a garagem, entrou como se não tivesse ninguém, o Yuki, na verdade, isso foi antes, conseguiu eliminar, e agora o Wagner, faltando no final, foi buscar a kill, ele não foi nem tentar o plant, porque se ele tentasse o plant, o Yuki poderia justamente, flanquear ele, e conseguir matar, e dava para ouvir, o som do arame farfado, isso, dava para ouvir, então ele sabia, que estava ali na escada, que foi até no momento, que ele eliminou o Yona, com os leds, ele na verdade, ele deu uma martelada, no arame farfado, o Yona, para eliminar mais rápido, o arame farfado, porque quando você dá a martelada, você consegue eliminar mais rápido, o Yona está ali, forçando, ele vai tentar pegar a kill, junto com o Júlio, Júlio que pegou a primeira eliminação, tem dois jogadores logo na frente, ele vai tentando marcar, pela segunda janela também, na verdade, se ele continuar, na outra janela, ele consegue, talvez, ele pegar alguns jogadores, passou logo na frente, no momento que ele sai, tira a mira, consegue alguns jogadores, da fecha, avançar, da fecha, os jogadores da United, avançarem mais uma vez, ali para tentar, novamente, uma bomba, o Nine está na parte superior, tentando ver se consegue encontrar, alguns jogadores, o Snarf, já com seu band, tentando proteger, a entrada principal, o Beast, e o One, estão tentando ali subir, na verdade, foi o One que subiu somente, o Beast parece que foi, foi aguardar o momento certo, ali para avançar junto com ele, e por enquanto, então, muito estudado, esse início de round, o Snarf pode ter a vantagem, agora, para tentar conseguir, ali, eliminação em cima do Beast, ele deve estar ouvindo os passos, de alguém, está tentando muita cautela, o Júlio também, junto com ele, para tentar proteger, não viu ninguém, ainda por enquanto, novamente, marcando o pixel, ali, da saída, da entrada, do, a entrada, a entrada, da parte de trás, na verdade, do consulado, a entrada principal, também tem uma bomba, e novamente, ali, a gente vai ter avanço, de alguns jogadores, a porta, já está quebrada, o Yuki, também, está logo ali na frente, ele já vai jogando um drone, para ver se conseguem identificar, alguns jogadores, do time da INTZ, que estão defendendo, é uma situação complicada, para quem ataca, porque, tem mais defesa, né, retalho, o time da INTZ, tem mais espaço, para se defender, a INTZ, em relação, ao ataque, do time da, da United, eles vão tentando forçar, o Yuki conseguiu, ali, com o choque drone dele, o drone de choque, é, entrar, né, na frente do Yoni, o Yoni teve que se proteger, então, ele conseguiu avançar, já tem vantagem, ali, o time da INTZ, na bomba bravo, se ele tivesse com a bomba, teria sido uma chance, melhor agora, para poder avançar, e vai forçar, em cima do Yoni, conseguiu encontrar, estava deitadinho, olha só, era o Doc, mas, conseguiu ali, eliminar, com sucesso, do momento, que ele utilizou o gadget, já vai conseguindo, mais uma eliminação, importantíssima, para o time da INTZ, a tentar o avanço, Wagner logo nas costas, o Juri também, em cima dele, ele tem que tomar muito cuidado, ele está utilizando o escudo, para tentar se proteger, quase elimina o Juri novamente, o Wagner também, tentando passar, situação difícil, ele tem que chegar próximo, também dá bom, para ver se consegue encontrar, o jogador, na saída, agora tem mais um, tentando marcar também, situação complicadíssima, agora para a INTZ, com o Juri, totalmente morto ali, e o Wagner, tentando trocar tiro, a Est também, está logo ali atrás, a gente está vendo ali, que na parte de fora, o time do Fast, da United, está tentando ali, marcar, a entrada do Wagner também, ele sabe que tem um jogador também, já ouviu a comunicação, o Juri vai tentando trocar tiro, mas não conseguiu encontrar ninguém, somente agora o Wagner, em uma situação complicada, esses são 5 segundos, para tentar plantar, bomba plantada, retalha, e o Wagner acaba sendo ali, derrubado, sobrando apenas o Juri sozinho, vamos ver como é que vai ser, ele consegue eliminar o bicho, tem mais 3 jogadores, para ele eliminar, na parte superior também, situação difícil, para ele, mas ele vai tentando ali, avançar aos poucos, vai fazendo muito barulho, ali com o arame farpado, já vai quebrando algumas partes, ali da madeira, para poder avançar no piano, tenta ver se consegue encontrar, mais alguns jogadores, o tempo vai passando, tenta pegar esse aqui no bicho, não consegue, o fast vai eliminando, mais uma vez, os jogadores da INTZ, para empatar o jogo, e que loucura de jogo, retalha. Justamente, você vê uma INTZ, que demorou, tentou segurar, até o último segundo, a United, demorou para entrar, então eles entraram, com 16 segundos, praticamente, no bomb, no bombsite, ali da entrada, do consulado, e agora a gente vê os frags, o Vague 4 barra 2, Yuki, depois daquele lance sensacional, no terceiro round, 3, 5 barra 2, no caso, e agora foi um trabalho, em conjunto, da United, então foi um jogador, explorando por cada canto, você teve o primeiro rush, do Yuki, em cima do Iona, dentro do bombsite, jogou o drone, primeiro para explorar, fez o Iona, trocar de posição, cruxou pela direita, na primeira kill, conseguiu pescar ele, do jeito certo, depois garantiu a posição, e assim, a United, garantiu esse segundo, esse quarto round, 2 a 2 no total, vamos para o quinto round, com uma composição de ataque, Twitch, Ash, Thermite, Sledge, e Thatcher, também na defesa, mesma composição, que a gente estava acostumado, já vê, com o Bandit, Smoke, no caso, Rook, Dock, e o Jagger, já viu o Jagger, posicionando os arames sarpados, na escada, recolheu agora, vai tentar colocar um pouco ali, vai colocar recuado, em direção, ao bombsite da sala de reunião, tem o Bandit junto, a vantagem do Bandit, nesse caso, nessa disposição de bombas, seria justamente a velocidade, da MP7, porque é um combate, muito perto, sem dúvida, então ela tem uma certa vantagem, você vai ver o Yuki quebrando, a parede para a escadinha, é para a escada, é essa, é para a escada, justamente a escada, que ele colocou o arame enfarpado, já deu uns tirinhos ali, para deixar enfraquecido, depois eu acho que ele só vai varar, e aí, a INTZ tem que partir para o ataque, tem que garantir aí, por enquanto, quem está dando, agora, a recuperação, quem está dando sufoco, é a United, para cima da INTZ. e a gente está vendo aqui, por enquanto, os jogadores da INTZ começando a, a, a atacar, a parte superior, agora, com o gadget, de carga de demolição, do SNARF, ele já vai preparando, a primeira carga, provavelmente, deve ser somente um fake, ele coloca o seu drone, novamente, e por enquanto, a gente está vendo aqui, que tem mais dois jogadores, tem mais o drone do SNARF, para tentar identificar, os jogadores, no, 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 no Bombe A, acabou encontrando ali o dock, não sei se exatamente, ele chegou a enxergar o dock, vamos tirar o raio X aqui, só para ver, como é que ele conseguiria ver, ele conseguiu achar o primeiro jogador, provavelmente, ele vai tentar detonar, já com o salto, vamos ver como é que vai ser, ele sabe que o jogador, ele ainda está ali, não marcou, vai quebrar, e vai direto para o pixel, consegue encontrar, com sucesso, belo trabalho ali, a gente tirou o raio X, para vocês terem, a visão do jogador, para vocês verem, que realmente, ele conseguiu pegar o pixel certo, que jogada linda do SNARF, vai encontrando com o One, olha só, no hipfire, com a sua fama, ele consegue pegar, novamente, a eliminação, double kill, do SNARF, o Chuck está logo na frente dele, será que ele consegue pegar o kill, mais uma vez, tem um jogador logo atrás, ele vai recarregando, situação difícil para ele, agora que vai tendo que rotacionar, pelas costas, tem alguns pixels abertos, o Chuck ainda está na frente dele, ele está com um dronezinho, para tentar ali, enxergar, ver se consegue achar, alguns jogadores, o Chuck acabou deitando, para ver se consegue pegar o pixel, está junto com o Yona, o Yona já deu, um apoio a ele, não conseguiu enxergar ninguém, e a gente está vendo ali, o Yona começa a avançar, avançando com o seu SLED, com a L85, vai quebrando a parede, para ver se consegue enxergar, uma melhor visão, e olha só, foi um artista agora, a lá, da 20 agora, olha só, que perfeição, que ele quebrou a parede, em Antalya, quebrou ali, pintura de Monet, nessa parede, um quadrado perfeito, que foi gerado, pelo martelo ali, uma marretada só, esse é o mais importante, espetacular né cara, mas vamos que vamos, ele vai tentando passar, o Jagger, o Gage, o fio de choque, na verdade, defesa ativa, do Jagger, conseguiu ali, impedir a Freg, mais uma vez, o Chuck está logo ali, tentando marcar, conseguir o Yuki, e o Chuck, duas eliminações importantes, vai tentando trocar com o Yona, quem leva a melhor, foi o Yona, que está sozinho, está em uma situação difícil, o Chuck está marcando ali, no momento certo, será que ele consegue pegar o pixel, a gente está vendo ele, tentando trocar, faltando apenas 7 segundos, ele vai plantar, retalha, será que ele consegue plantar, não vai conseguir, e vai ser finalizado, pelo Chuck, mais uma vez, de virada, o time da United, vai conseguindo vencer, mais um round, retalha, olha que loucura, vem perdendo para Void, e United dando, um trabalhão, para a INTZ, virando o resultado, no primeiro mapa, eu estou sentindo, o cheiro de final, diferente, mais uma vez, é aquela zebra, a gente sempre, vamos voltar em uma possível final, vamos, acontece a final, não, sempre acontece a zebra, você viu agora, essa bela eliminação do Chuck, em cima do Yona, que era um x1, nessa situação, o Chuck do outro lado, no outro bombe, aliás, conseguiu abrir o pixel, só esperou o Yona, faltando alguns segundos finais, o Yona tinha que plantar, não tinha o que fazer, ou era plant, ou ele rushava, para cima do Chuck, então, o Chuck estava na vantagem, da defesa, bomba agora, na parte inferior, na garagem, e na cantina, e a INTZ vai ter que segurar bem, trabalhar muito bem a equipe, você já viu o KD do Yona, 1.3, nas rankings, 3.7, de vitória, barra derrota, então, United, tem que continuar nesse caminho, pelo visto, parece que conseguiu, impor ritmo ao jogo, agora, quem está ditando, é a United, e não a INTZ, vamos ver, como fica nesse ataque, então, já vê, posicionamento aí do Yona, do escudo, que dificulta a passagem, deu certo, deu, deu, mais ou menos, mais ou menos, o Bennett já tem que ficar atento, não sei se isso aí, é uma estratégia tão interessante, não, é melhor usar para se defender, do que tentar fazer isso aí, eu sou a favor disso, eu pelo menos, prefiro ter uma proteção a mais, do que a dificuldade, do que criar uma dificuldade, para o pessoal, vamos ficar atento no 9, provavelmente já está na parte superior, tem um outro jogador, da INTZ avançado, por cima no terceiro andar, só que eles estão do outro lado, né, sim, não, é justamente pelo lado, aí ó, do snark, exatamente, ele vai jogar uma C4, será que ele acerta, vamos ver se ele vai conseguir acertar, olha que eu acho que passou pertinho, essa C4, vamos ver agora, dois jogadores, ele vai tentando descer, porque ele já está muito esperto de olho, que os jogadores vão tentar avançar pela garagem, vai tentar jogar ali, o seu gadget, muito provavelmente, seu fio de choque, para impedir, a montagem agora, do ataque do time da INTZ, com o Thermite, eles tem Thatcher também, que podem impedir, podem dar um contra-golpe, já viram ali pelo drone, de que o Snaf com certeza está preparado, não tem Jagger, não tem Jagger próximo, jogou uma granada, bem malandro, realmente não tinha, a defesa ativa, ele vai tentar colocar, mais uma vez ali, conseguiu ali com sucesso, vai defender com sucesso, o Thatcher não mandou, no momento certo, a sua MP, na parte superior, eles vão quebrando mais uma vez, a mesma estratégia, do último round, que eles atacaram, vão tentando pegar, algumas eliminações, o Snaf vai varando, tudo que pode ali no teto, para ver se conseguem contar, pescar algum malandrinho, e quem está na parte superior, do time da United, é justamente, a Ashe, que consegue fazer, todo esse trabalho, quebrar o sapão, quebrar chão, fazer tudo que pode, para ver se consegue avançar, o Thatcher mais uma vez, jogando algumas MPs, foi quebrado com sucesso, a parede, Twitch também, logo na frente, o Iona, está com muita vontade, ali de pescar alguém, vai tentando ali, todos atrás, do carro branco, da caminhonete branca, eles vão tentando, ver se conseguem encontrar, novamente no drone, ele já achou, e olha só, aí o United, com muita cautela, está com a bomba lá atrás, tranquilamente, para não ter o risco, né Retalha, de também perder essa bomba, logo ali na frente, da parte superior, tem jogadores da United, também tentando buscar, algumas kills, da parte superior, junto com a Ashe, e também, se eu não me engano, é o Sled, o Sled também estava ali, viu, se encontrava alguém, vai ter logo na frente dele, um jogador, logo à direita, será que ele consegue, pegar o pixel, se virou, não vai enxergar, trocaram as kills, o bicho, conseguiu eliminar o Snaf, o One também, vai conseguindo pegar, o corpo dele, está no chão, situação difícil, o One novamente, ali na frente, vê se consegue enxergar, vai tentando virar, já tomaram conta, do bomb site B, conseguiram levar, muito melhor, na escada, ele não conseguiu enxergar, no momento certo, os jogadores da NTZ, com o Júlio sozinho, será que ele consegue, fazer o mesmo, que o Yoke fez, para o United, tudo pode acontecer, são dois jogadores agora, o Sled está no chão, com o corpo, não foi levantado, o Thermite, já vai tentando pegar, ele vai tentar desarmar, o que aconteceu agora, com o Júlio? Ele deu uma facada no ar, ele tentou fazer fake, o que era aquilo ali, eu não entendi, ele deu uma facada no ar, não que você adiantar, porque tinham dois jogadores, ele estava exposto, essa bomba posicionada, esse defuse, posicionado, nessa parte, na frente da van, tem uma facilidade, de proteção, para quem planta, então você viu, aí o United plantou ali, o defuse, e depois ficou recuado, na hora que o Júlio, entrar para dar uma retada, ou ele larga, o defuse, e tenta matar, ou ele segue até o final, ele tentou seguir ali, deu uma facada no ar, depois não entendi, sinceramente, não conseguiu repetir, o feito do Yuki, para conseguir, então vamos que vamos, a gente vai, aguardando aqui, a preparação dos times, e olha, 4x2, viu? Perdão pela demora, mas vamos que vamos, a gente vai continuar aqui, mais uma vez aqui, a transmissão, são dois jogadores, da United, tentando ali, se defender, eles quebraram a parede, a porta, parece que eles quebraram a porta aqui, ou está bom, ah não, está bom, o nível abaixo, ele não aparece, a porta, mas vamos que vamos, novamente ali, os jogadores, do time da United, se defendendo, dois na parte superior, e olha, eles vão tentar forçar, será? A gente está vendo o Yuki, como Smoke, tentando quebrar a janela, na parte superior, vai detonando, alguns drones, o Júlio estava muito meado, eles vão quebrando a parede, com tudo que pode, para ver se consegue ali, achar os jogadores da, em INTZ, na parte inferior, se ganhar esse round, é GG no primeiro mapa, para o time da United, não teria como, justamente, a INTZ, conseguir, reverter, e aí, GG é um mapa, depois, vamos para o segundo mapa, que a gente ainda não tem informação, depois, se o pessoal conseguir, passar aqui no WhatsApp, a gente, agradece, olha o pixel certo, do Snap, consegue a melhor, belo trabalho, do Snap, conseguindo uma ótima eliminação, de demolição, o United da INTZ, também está na parte exterior ainda, não conseguiu achar ninguém, na parte de fora, parece que eles vão quebrar, o alçapão vão, estão colocando já, sua carga de demolição, vão ali, se afastando, agora para pegar um pouquinho, de cover, não conseguiu pular, deu um bug, só fazer um fakezinho, para tentar ver, se consegue ali, chamar um pouco a atenção, mas o United, está defendendo muito bem, são quatro jogadores, o drone acabou passando ali, pela parte inferior, não tem ninguém ali, também na sala de computadores, a própria United, também fez um fake, ali no portão, conseguiu avançar, agora o Snap, na bomba alfa, o Júlio está com a bomba, olha o Chuck, que vai tentando virar o pixel certo, no prefire, ele conseguiu eliminar, foi até um, pequeno vacilo, agora do Chuck, que deveria ter ido no prefire, o Chuck não foi no prefire, quem foi, foi o Snarf, e o Chuck já tinha conhecimento, da posição do Snarf, já que o Snarf, quebrou a barricada, antes o Wagner conseguiu, outra eliminação, para cima do bicho, e o Snarf vai avançando, com o seu drone, exatamente, conseguiu encontrar, a gente está vendo ali, dois jogadores apenas, vantagem para a NTC, olha só esse pixel, encontrado pelo Snarf, está jogando muito, nesse round, finalizado o último jogador, pelo Nine, que loucura agora, Snarf, rei dos gibris, aí, nesse round, fez a costinha nos bombes, aí o United não tinha deixado, nenhum jogador posicionado, dentro da cantina, então, o mais perto, era o Chuck, que estava dentro da garagem, na hora que foi para cima do Snarf, não deu prefire, quando deveria, ter dado prefire, e o Snarf, de forma inteligente, utilizou o drone de choque, para entrar na garagem, viu que do lado da van, tinha um jogador, no caso, ele, o jogador da United, bobeou mais ainda, porque, ele, ao invés de ter olhado para trás, para ver se tinha algum buraco, para ver se tinha algum jogador, porque, tecnicamente, o Chuck avisou, tem um jogador na cantina, no bomb site A, e aí, ele não fez, ele ficou virado, marcando a garagem ainda, o Snarf, pelo buraco, de forma inteligente, buraco ali da parede, justamente, que a gente está vendo, entre o bomb site A, e também, o bomb site B, conseguiu, pegar, o jogador da United. É isso aí, a gente está vendo aqui, o Júlio, o Iona, já reforçando, as paredes, para tentar defender, o bomb site Bravo, Iona, com o Doc, que é a função, realmente, do Mave, então, ele se adaptou muito bem, ali, com o Doc, o Iona, o Júlio, com o Hulk, ele, são, a gente já pode dizer, que esses aqui, são os operadores, principais, de cada player, né, o Snarf, aqui, vai tentar buscar, algumas kills, consegue a primeira eliminação, olha só, é muito violenta, essa MP7, é impressionante, uma rajadinha, cara, GG, para ir para o Snarf, conseguindo mais uma eliminação, e já está com nove eliminações, né, definitivamente, um dos melhores, ali, jogadores, atualmente, do competitivo do Rainbow Six Siege. E se ela sobe a mira, é um HS também, que é easy kill, é na hora, é kill instantânea. Recuo alto, né, isso, então, você pode, do peito, não precisa nem segurar o recoil, pega do peito, mira e já vai dar o HS. A gente está vendo ali, por enquanto, alguns drones do time da United, não tem ninguém, eles vão tentar se defender, será que o Snarf consegue defender na hora certa? Conseguiu! Belo trabalho do Snarf, defendendo a sua parede reforçada, conseguindo ali se segurar, está com os três fios de choque disponíveis ainda, o time da INTZ, para gastar todo o tempo possível, quem sabe até empatar o jogo, e é favorável. é bem favorável ali, o empate para o time da INTZ nesse momento, o Júri vai rotacionando mais uma vez, para ver se consegue encontrar alguns jogadores, o United também tentando ali, encontrar os jogadores da United, está o Termite sozinho, junto com o Téter, o Téter tem que fazer o trabalho perfeito agora, não conseguiu o retalho, jogou na hora errada, o Snarf ali colocou, mais uma vez, o seu fio de choque, e por enquanto, vai dando ali, e a INTZ, tranquilo, 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 5x2, faltando um minuto e meio, vai se acabando o tempo, para o time da United, e olha, desperdiçou mais uma vez, vai conseguir defender, e não tem mais como agora avançar por essa parte, eles vão ruchar, tem dois jogadores, o Nine consegue pegar essa kill, ele vai tentando trocar, não conseguiu, o Nine fazendo mais uma bela double kill, para fechar outro round, para o time da INTZ, e olha a violência dessa SMG. É absurdo, está tranquilo, está favorável, você viu o Fast ainda, não segurou direito o record, não conseguiu mirar para cima do Nine, naquela posição, então, foram duas kills, bem trabalhadas agora, pelo Nine, então ele acabou aproveitando, que só tinha um dos jogadores vivos, falou, vou ruchar, já que tem cinco do meu time, vamos atrasar mais eles, então vamos ver, o Snarf 9x4, por parte da United, tem o Chucky 6x6, o Yuki 7x6, então, o que eu falei, a United, e o Beast, ali está 2x7, então, seria com o pior frag nessa partida, e o United estava editando o ritmo do jogo, mas agora, parece que depois, daquela jogada do Snarf, que ele fez pelas costas, pelas costas, deu um novo ânimo, deu um novo ânimo, para a INTZ, e a INTZ está vindo, com tudo, vez do ataque agora, vamos ver, se a United segura, ou não segura, é isso aí, a gente já vai com o escudo, agora do Beast, lembrando que é MD3, tá pessoal, então, esse é o primeiro mapa, depois temos o segundo, e caso haja um empate em mapas, vamos para o terceiro mapa. E olha, todos os jogos parecem que estão realmente muito disputados, né, se o winner puder passar também o resultado para a gente, depois aí, via texto, para ver se a gente consegue ali, ver como é que foram os outros jogos, da 2Kill, da Santos Dex, da Void com a Pain, todas as partidas demoraram muito para terminar. É, até aquela primeira que a gente estava com o nosso probleminha aqui, no XSplit, a gente estava acompanhando na tela do PC, e foi no segundo mapa, mas ambos os mapas, foi essa coisa, ah, faz um round, o outro time vai lá e devolve, faz outro, vai lá e devolve, e sempre isso. Exatamente. Novamente avançado, alguns jogadores na parte superior, temos jogadores ali tentando, marcar, bem conservadores, o Iona já entrou, o Iona já está na parte, não, ele não entrou, na verdade ele está no telhado, tentou varar, alguns jogadores ali da United, sem sucesso, ele consegue ali o fast na frente dele, do Nine, o Nine que está com a sua Ashe, o Snap também já vai avançando, tenta trocar a kill, agora vamos ver se ele consegue pegar, corpo no chão, e a gente vai vendo então o Snap finalizando o jogador, na verdade não, o Wagner chegou e falou, sai daqui Snap, que essa kill é minha, jogou uma granada, e roubou o freg ali, com uma freg, não vem roubar, do time da INTZ ali do Snap, olha, está com sede, olha só, que balaço tomou ali pelo Yuki, o Yuki também vai tentando marcar, vamos ver quem vai ser o pixel melhor, é sempre de quem está avançando, o Snap já vai conseguindo ali, tomar conta da parte inferior, o Yuki deveria ter continuado marcando ali o pixel, vai tentar trocar, o Yuki está no chão, o Snap vai tentar correr atrás dele, e olha, não tem mais como ali, ele vai ser finalizado, está na dúvida, vai tentando ali, será que eu vou, será que eu não vou, está subindo, e olha a escada, ele está descendo com o corpo, ele está achando que o cara está deitado, ele acha que ele não, olha só o Yona marcando, olha só a zoeira, que eles fizeram agora, com o time da United, retalha dois jogadores, um dos dead, na parte superior, será que o Isaac consegue pegar, nenhum nem outro, quem leva a melhor, é o time da United, e o Yona sozinho no telhado, o que ele vai fazer agora, vai olhar para o céu, vai rezar, vamos ver o que ele vai fazer, vai entrar nessa janela, para ver se consegue pegar a kill, olha só, deu de graça essa eliminação, nem olhou para o pixel, ali da sua esquerda, e por enquanto, ainda tem chance, o Sled, aí do seu Yona, vale lembrar que o Rook, está com pouca vida, e o Jagger está full, exatamente, ele pode sim, realmente ter chance, de levar esse round, mas vamos ver se a United, vai ser tranquila, o tempo é deles, o tempo é da United, ele tem o Rook, tem o Jagger ali, com a vida prática, não, a vida cheia na verdade, o Jagger está com a vida cheia, o Yona está sozinho, ele vai tentar entrar, vamos ver como é que vai ser, já marcou o pixel, que belo trabalho agora do Wanda, muito bem, defendendo espetacularmente, ali a posição do Yona, provavelmente ele ouviu os passos, do jogador entrando, já estava no pixel certo da janela, e conseguiu finalizar, fazendo com que a United continue na frente, 5x4, mais um roundzinho, GG, mais um roundzinho, GG, para a United, vale lembrar que eles estão disputando hoje, a premiação na final, a premiação total é de mil reais, então 750 para o primeiro, 250 para o segundo, além disso, todas as ligas latino-americanas, a gente teve três edições, tem três edições por mês, cada uma delas, paga 500 reais para o vencedor, então, não é só 750, por exemplo, caso a INTZ chegue, a final, eles vão ter um acumulado aí, de premiação, de mil, mil 750, porque eles ganharam duas edições, isso, então já tem 500 de cada uma, mais os 700, caso eles cheguem na final, e ganhem, e para tudo, lembrando, outro detalhe, mais importante ainda, é que a premiação maior, se encontra exatamente, no campeonato da elite, onde os oito times, que estão aqui presentes, já nessa etapa hoje, da final mensal, já estão classificados para a elite, e a elite sim, é onde vai ter a maior premiação, com direito até, a campeonato em LAN, as semifinais e finais, começam dia 29 de março, aqui na Ubisoft Brasil, exatamente, vamos lá, a gente está vendo o Wagner, reforçando novamente, os alçapões, da parte, da parte interior, da parte de trás, olha que interessante, eles fecharam a porta, colocaram o escudo, isso aí realmente, eles gostaram dessa ideia, continua achando, que não é tão vantajoso, isso aí, mas, para eles funcionam, então é isso que interessa, novamente ali, os jogadores da United, tentando, avançar, a janela está completamente aberta, mas na verdade, não tem ninguém, para falar a verdade, o Nine está na parte superior, para ver se consegue pegar, de surpresa, alguns jogadores, não viu ninguém, ele está aqui no hall, no caracol, na recepção, do segundo andar, continua sem ninguém, na frente dele, e olha, logo na entrada, tem drone, drone dos jogadores da United, ele não consegue enxergar ninguém, mais uma vez ali, ele está marcando, parte superior, e inferior, porta de entrada, da garagem quebrada, perdão, dei uma gaguejada de leve aí, o Iona vai tentando marcar, o posicionamento dos jogadores, tem Jagger logo atrás, dronezinho na frente, o Wagner está marcando, com a câmera, tenta trocar kill, não consegue, e a gente está vendo, então, por enquanto, os jogadores ali, da United, levando a primeira eliminação, com o Chuck, em cima do Snaff, isso já é uma ótima vantagem, porque o Snaff realmente, é um cara que faz diferença, para o time da INTZ, então, sem ele, já fica, um pouco menos difícil, aí, a entrada do time da United, não pode gastar muito tempo, porque, principalmente, nos segundos finais, vai ficando cada vez mais difícil, olha, essa granada, lançada, mas era o Doc, então, ele ficou bem tranquilo, já vai ali, tentando sobreviver, a entrada dos jogadores, tem ali, logo na frente, ali, o Pixel certo, o Iona, olha, esse Júlio, se ele errar esse tiro, vai acabar acertando no Iona, o Iona, que está muito miado, alguns jogadores, tentando se defender, mais uma vez, Pixel, novamente, ali, do Wagner, não conseguiu encontrar, ninguém ainda, e mais um drone, aí, do time da United, vamos ver, eles vão tentar estudar, novamente, a entrada dos jogadores, conseguiu achar o primeiro, está ali, logo na frente, o Wagner vai conseguindo, mais algumas eliminações importantes, o Slade, já vai avançando com o seu bicho, o Chuck está no chão, o Wagner conseguiu pegar, mais uma kill, olha só o trabalho, nessa trocação, não sei o que aconteceu, agora que o Wagner, conseguiu pegar, todo mundo desprevenido, na entrada principal, e está rushando, novamente, para defender, a entrada da garagem, retalha, faltando apenas um jogador, a United, tinha esse round na mão, mas acabou ali, tomando, eliminações, que eu até agora, não entendi, depois a gente tem, até que conversar, com o pessoal da NTZ, e da United, para entender exatamente, o que aconteceu, situação muito difícil, para o Thatcher, ali do Fast, os jogadores da NTZ, não precisam nem avançar, está bem tranquilo, o Defuse, está bem próximo, ele já vai pegando, mais uma vez, olha só, dramático, faltando seis segundos, será que ele vai tentar, ele teria que pegar, pelo menos, mais uma eliminação, né, Atalha, para ver se conseguiria avançar, mas de qualquer maneira, era um 3x1, smoke ali do Nine, jogando, e não tinha como, olha só, para dificultar justamente, a visão do Fast, e mesmo que ele entrasse, conseguisse eliminar um jogador, se ele fosse tentar plantar, não ia dar certo, posição da NTZ, agora de defesa, era um jogador, atrás da Van Branca, você tinha o Wagner, justamente pela escada lateral, e o Nine, caindo pela parte central, ou seja, para onde ele olhasse, ele poderia encontrar um jogador, ou seja, dos outros dois lados, ele ia tomar tiro, então se ele elimina um jogador, vai para o plant, faltando cinco segundos finais, começa o plant, não ia ter como, os jogadores da NTZ, iam ruxar para cima dele, e olha, quem não faz leva, Retalha, quem não faz leva, já dizia o sábio bêbado, da esquina da nossa casa lá, tá ligado quem eu estou falando, e 5x5, quem não faz leva, a NTZ, pode de repente, virar esse resultado, estava com a faca, e o queijo na mão, só faltava o azeitinho, mas não conseguiu aproveitar, né? É, exatamente isso, não chegou no final, eu não manjo muito bem, desses ditados populares, galego. Pois é, e a NTZ aproveitou, botou o azeite, e ainda jogou o orégano, o Retalha, para ficar mais bonito ainda, e novamente, a gente está vendo, o time da NTZ, o time da United, para começar a sua defesa, faltando quatro segundos apenas, o Ano já está se preparando, ali com o seu Benji, para poder tentar defender, a sua parede reforçada, na garagem, e vamos ver como é que vai ser, agora o avanço, dos jogadores da NTZ, na parte exterior, todos começaram, não, são três jogadores, pela parte da construção, tem alguns avançados, o Fast ali na garagem ainda, vamos dar uma olhadinha, na parte superior, aqui, vai ter trocação, Retalha, vai ter trocação com o Dinar, provavelmente não, o Beast está logo ali na frente, não conseguiu ver ninguém, ele vai tentar forçar, já vai quebrando, pulando ali em direção à janela, olha que isso é bonito de se ver, nesse jogo, e novamente, ele já vai tentando cortar, fatiar ali, por todos os espaços, da recepção do segundo andar, o Chuck vai reforçando, mais uma porta, e olha, pode ter trocação, pode ter trocação com o Chuck, o Snaf está muito malando, marotando bastante, para ver se consegue encontrar, tem o drone do Wagner, que provavelmente pode denunciar, o posicionamento do Chuck, na parte de trás, também tem mais um jogador, para tentar pegar pelas costas, e por enquanto, há um no Kio ali em cima, o Nine ali, conseguiu eliminar o Yuki, dois jogadores na frente, o Júlio, vai tentar forçar, tem Kio ali na frente, ali com o Snaf, não, não tem não, o Aesh, do Nine, muito miado, acompanhando junto com o Snaf, na parte superior, não conseguiu encontrar ninguém ainda, Thatcher do Júlio ali, com muita cautela, se movimentando ali, junto com o Iona, para começar os trabalhos, na parte inferior, e o Wagner já vai se posicionando, para tentar quebrar, já tem ali mais uma vez, uma bomba de MP, vai tentando ali, ir pela parte de trás, granada, olha só, pegou em, não pegou, que sorte, mas conseguiu detonar, pelo menos, mais um gadget, do Benji, seu fio de choque, mas quase que a granada, é detonada ali, na bunda ali, do Anner, Wagner mais uma vez, tem granada, e olha, não vai conseguir, jogou o gadget, no lugar errado, vai conseguir abrir, o Snaf vai eliminando, mais um jogador, está totalmente aberto, tem o posicionamento, privilegiado, e a gente está vendo ali, o Wagner tentando, varar pelo chão, da parte superior, não conseguiu encontrar ninguém, Wagner novamente, um minuto faltante, e olha, por enquanto, o time da NTZ, está gastando, todo o tempo que pode, e vão fazer a mesma coisa, que a United fez, detalha, está com o Bet in Charge, ele carga de demolição, vê se consegue encontrar, alguns jogadores, ainda sem sucesso, o Nine tem que tomar muito cuidado, para não ser eliminado, vão tentando ali, finalizar algumas kills, e vai quebrar, olha só, muito bem, se ele conseguir acertar, vai achar, o Bish logo na frente, não conseguiu eliminar, o Hulk também, está muito meado, ambos os jogadores, o Bish vai também avançar, novamente tentando trocar, o Yona consegue pegar a kill, em cima do Bish, o Wagner finalizando, mas o jogador, somente o Doc sozinho, numa situação complicadíssima, pego pelas costas, o Nine vai finalizando, mais um round, para o time da INTZ, virando o jogo, retalho. Comers e Babs, é real. Comers e Babs, é real. Então a gente teve, o início da INTZ, foi GG já? Ah, é melhor de um, não é melhor de dois. MD3, GG é o player do mapa. Não, mas não é melhor de dois, no mapa, é quem ganha, esse último round. Tipo, todo, entendeu? Ah tá, achei que você estava falando, do GG do mapa. do mapa, do mapa, estou dizendo assim, não é melhor de rounds. Dois rounds, dois rounds. A diferença, chegou 6x5, eles recebem aqui, deixa eu ir para Castercam, porque voltemos para o lobby. Então, justamente, aí a INTZ, veio forte no início, depois a United conseguiu segurar, impôs o ritmo, empataram, viraram, e aí depois a INTZ, eu acho que, graças até à jogada do, do Snarf, conseguiu superar, então superar aquele ritmo da United, já, meu, o Snarf fez a costinha, conseguiu eliminar dois jogadores, já temos aí o mapa, é, chalé, é o segundo mapa de Oje, conseguiu eliminar os dois jogadores, e depois, a INTZ partiu daí, para uma boa sequência de vitórias. É isso aí, e a gente já vai colocando aqui novamente, o áudio do jogo, e, por enquanto, vamos ver como é que vai ser, então, esse primeiro, esse segundo mapa, e a INTZ, numa situação, realmente, muito complicada, conseguiu levar o sexto round, a United parece que não tinha, não teve, é, é, um bom controle mental, né, o psicológico, acho que ficou meio abalado, né, Retalha? Pois é, eu acho que ficou meio abalado, justamente, é, depois daquele, o resto do Snarf, que pegou todo mundo desprevenido, então, o Tchek deu a vacilada, não fez o pré-fire, o outro jogador da United, que estava do lado da van, também bobeou, porque não olhou as costas, e depois disso, é, a INTZ realmente, então, conseguiu avançar melhor, conseguiu defender melhor, e eu acho que, nesse mapa, pelo menos, a INTZ talvez se saia melhor, ele é mais apertado, o Snarf está jogando bem, está inspirado, pelo menos, então, chamou a responsabilidade para ele, e vamos ver o que rola, lembrando que a United, agora, começa na defesa, deixa eu alterar até o placar aqui, colocar 1x0 no total, e é isso aí, a gente está vendo ali, que já conseguiu ouvir o som, de um drone, que já estava entrando na vinícola, e não conseguiu enxergar ninguém, essa vinícola, é um, uma área, um pouco complicada, para defesa, Itália, porque, tem muitas áreas, onde você pode quebrar a parede, abrir pixel, tanto até, na, nessa pequena degazinha, que você tem aqui, na parte inferior, e, olha só a quantidade, empapado, que eles colocaram, na parte de trás, fecharam por completo, estão avançando, bem agressivos, os jogadores, o Nine, já vai conseguindo, uma primeira eliminação, eles quebraram, a garagem, da parte de trás, e, por enquanto, ali, o time da NTZ, parece que está, com um estilo de jogo, bem mais agressivo, em comparação, ao primeiro mapa, eles já estão, todos dentro, Consulado, era um mapa, um pouco maior, então, ficava um pouco mais difícil, de saber, se era safe, ou não entrar, como as bombas, já estão na parte inferior, então, eles já ficam mais tranquilos, na hora de entrar, principalmente, por essa garagem, que quase nunca, quase nunca, você, tem pessoas, marcando, essa garagem. Você pode ver, que existe a Ash, por cima, logo pela cozinha, olhando embaixo, da vinícola, justamente, ele está com um drone, ele vai tentar fazer, tem algumas passagens, que dá para se quebrar, tanto em cima da cozinha, quanto no bar, só que no bar, é a entrada, justamente para a bomba bravo, a INTZ vai ter que explorar um lado, já veio a primeira eliminação, do Ono, para cima do Iona, então, foi tentar dar cara, tem justamente o Júlio, ali pelo lado, conseguiu outra eliminação, para cima do Wagner, o último jogador vivo, nesse canto, o Júlio, que belo pré-fire, do Chuck, sobrando agora, Snarf, e a Ash vivos, pela parte de cima, o Nine, e o Snarf. É isso aí, o Snarf foi tentando ali, já começar a correr, em direção, a escada de ligação, ele vai quebrar, na verdade, ele não deveria quebrar aí, ele poderia quebrar no alçapão, mas eu acho que ele só quer pixel, para pegar kill, ainda não conseguiu enxergar ninguém, olha o Chuck, o Chuck está embaixo dele, ele não conseguiu enxergar, o Beast também está se protegendo, são três jogadores contra dois, vai tentando pegar um pixel certo, ali o Snarf ainda não conseguiu enxergar, os dois jogadores estão juntos, vai ter drone do Nine, vai ter drone do Nine, vai ter drone do Nine para enxergar, provavelmente, deve ter avistado o Chuck na bomba, situação realmente difícil, para os jogadores, mas olha só, retalha, se ele tivesse quebrado ao sapão, o Nine poderia ter descido de surpresa, mas ainda não, ele quebrou mais uma vez aqui a parede, ele não conseguiu, ele não está vendo, ele não está vendo realmente, nenhum jogador, estou tirando aqui o raio-x, para vocês poderem ver, a visão do próprio Nine, ele não consegue enxergar o Fast, Nossa, tinha um embaixo dele, exatamente agora, Pois é, mas ele não dá, não dá para enxergar ali, sabia? Sim. Ele não tinha como ver, vai quebrando novamente aqui, os arame farpados, por enquanto ali, Tempo fixo do bicho. Tempo completo, nossa senhora, saiu rasgando o Snarf, na descida da escada, vai tentar trocar mais uma vez, não consegue, sobrando apenas o Nine vivo, com 10 segundos, vai tentar plantar, será que ele consegue? O que que ele fez ali, Retalha? Era para ele ter tentado plantar, você não acha não? Podia ter tentado até o fake defuse, no caso é o fake plant, plantar o defuse, e aí, na hora que o jogador, o Fast da United, rushasse para cima dele, ele ia parar o defuse, mas, deu uma bobeada, ele resolveu rushar, para tentar pegar uma posição, um pouco mais safe, apesar que o Snarf, tinha descido pela escada, principal da garagem, então, ele sabia que ali, não tinha mais ninguém, o Fast estava justamente, na nossa linha lateral, porque ele veio pelo outro lado, então, deu uma bobeada até, é, pois é, exatamente, vamos ver como é que vai ser aí, a defesa então, da NTZ, no mesmo local, e caiu um jogador, o Julio caiu, vai ter que voltar, já estamos aguardando então, o Nine, o Snarf, o Wagner, é um tempo bom, é o NL, o Night Live, e aí, vai ser NL, não vai ser, como é que é isso aí, eu acho que, é possível fazer o Night Live, essa é a questão, tem que ver se ele caiu, antes dos 15 segundos, mas eu acho que caiu, eu acho que caiu, antes dos 15, tem que aguardar agora, o Winner decidir, a caminho, para desativar uma coisa, o Winner começou, o Winner começa 1x0, beleza, vamos lá, vamos então, aqui para, Orchester Can, com todos os problemas, do dia hoje, que foi, se você sair pela janela, eu acho que vai estar chovendo, Meligene, no Pacaembu, ali, no Pacaembu não, perto do, ah, esqueci agora, da Arena Palestra, estava chovendo, caindo o mundo, rapaz, espero que não caia energia, então, pessoal, a gente fez um sistema diferente, como eu citei aquela hora, agora o Nobre, que está bonitinho, está com a internet, está ligadinho, bonitinho, a live não cai, o problema anterior, hoje, foi justamente do XSplit, que a gente teve que, recriar o projeto inteiro, ele funciona de uma maneira, bem, mais ou menos, como Photoshop, ele funciona em camadas, então, você vai adicionando, imagem por imagem, captura por captura, e ele tinha travado, a gente teve que desinstalar, o XSplit, porque ele corrompeu o arquivo, instalar de novo, por isso que demorou para voltar, e depois recriar todas as cenas, a gente tem duas, três, quatro, cinco, seis, sete cenas no total, de intervalo, pré-show, com vídeo, sem vídeo, e a gente criou essa, a bem básica, com a câmera nossa, aos intervalos, que vocês viram aquela hora, está sem som, não sei o que, não, era justamente isso, para ter um tempo, para não ter que explorar também, fazer essa coisa, você bota um vídeo, aí se trava de novo, como que a gente faz? com o que fica a situação, então vamos, o importante é mostrar todas as partidas hoje, no caso, essa semifinal, e depois a final, com a vitória, entre United e NTZ, um dos dois que vencer, e pela chave inferior, 2Q contra Void, vamos ver aí, quem que estará nessa final, e a interação pelo chat, eu posso fazer pelo celular, se der, né, vamos tentar aqui, eu vi muita torcida, durante a partida, para United, a galera gritando, vai United, vai United, muito legal, muito legal, já ganharam agora, esse primeiro round, a galera reclamando, que a Pain tinha perdido também, então, tinha muita gente confusa, não era, a gente não teria como imaginar, uma coisa dessa, nem desmerecendo a Void, de maneira nenhuma, a Void é um ótimo time, a gente conhece, os jogadores da Void, mas, a Pain realmente, surpreendeu por essa derrota, pode ter acontecido algum problema, também na partida, e eu vou fazer só um aviso, por favor, pare com o Flood, de spoiler no chat, tá, o próximo que fizer isso, tomará ban, tá, então já ficou o aviso aí, posso pegar o Twitter também, aqui também, o Twitter, o pessoal tinha perguntado direto, ah, vai voltar, não deu para resolver, porque a gente estava justamente ocupado, com a volta da live stream, se não, ia demorar mais um pouquinho, mais do que já demorou, agora já entrou aqui no lobby, só faltando dois jogadores da United, e da INTZ, eu acho que vai inverter o lado, vai inverter o lado, só para me atrapalhar depois, então a gente inverte, ah, qual a minha patente no Raymond Six, Murilo, eu vario entre ouro 4, e platina 1, então, o mais engraçado, ontem eu subi para ouro 4, para platina 1, aí depois eu perdi, beleza, desci, aí eu ganhei, subi de novo, aí a última do dia eu perdi, e não voltei para ouro 4, eu fiquei platina, eu falei, tá certinho, o Afonso falou, o martelo do Sledge parte, quando acaba as 25 marteladas, ele não acaba as 25 marteladas, ele recarrega, pelo que eu já vi, ele tem, é só um tempo de, tipo, total, para você não ficar dando uma retada, é um cludal, pelo que eu vi, interessante, o Daniel pediu para a gente parar de prever os jogos, prever os jogos, é, porque a gente está dando azar, acontece, não tem muito o que se fazer, né, infelizmente acontece, mas dá uma olhadinha para o winner, vir para a partida, para a gente poder iniciar, não, já entrou aí, entrou, acabou de entrar na hora que eu falei, beleza, então o problema de hoje não foi luz, não foi culpa do retalho, quem ligou no botão errado, não, foi o aplicativo mesmo, que acontece, não deveria acontecer, fato, mas por exemplo, a gente chega aqui duas horas antes, eu e o Melly, preparar tudo, preparar tudo, meu, deu tudo certo, vocês viram, estava tudo certo, a partida iniciou tranquilo, aí do nada, teve o primeiro erro, aí a gente falou, beleza, vamos tentar de novo, voltamos, na hora que clicou de novo, travou e depois, foi daí para pior, só no preview, não precisava nem estar estar live, que ele travava, resolvemos o problema pela raiz, cortamos do zero. Exatamente, a gente só está aguardando então, a volta do Nine. Para interagir então, o pessoal, vocês podem mandar no arroba retalho, que é o que eu tenho pelo celular aqui, dá para ver. Você pode colocar também, a busca pela hashtag Liga 6. Dá para colocar também? Vamos ver aqui, vamos ver o que vai aparecer. Se você colocar a hashtag Liga 6, aparece. Aí, hashtag Liga 6. Olha aí, hashtag Liga 6, está todo mundo aí. O Fela Boss mandou, está rolando Liga 6, aqui ele não pega os atuais ainda. Esse cara é homem das cavernas, seu lá cheio de tecnologia, muita coisa para a cabeça dele, entendeu? Não dá. E vamos que vamos para o jogo, galera. E 1x0 por enquanto, para o time da United, vai começar a partida novamente, de qualquer maneira, inverteram os lados, só para complicar a vida do retalho aqui. Isso. Mas parece que está tudo ok, né? Está tudo tranquilo. Aê, bonitão. Só coloca, então... É, vou colocar um mais um aqui, então, para vocês terem noção que... aqui embaixo. Para vocês terem noção que está 1x0 já. Isso. Para a United. Para a United. Vamos lá. Twitch, Termite, Ash, Thatcher, Sledge, Jagger, Bench, Smoke, Doc, Hulk, não tem muito o que se dizer. É uma composição muito tradicional, atualmente, do competitivo nacional. A gente viu no internacional lá, pessoas até utilizando a IK. Isso. Talvez seja por causa da arma, não sei, mas eu senti, Retalha, obviamente que não vou estar desmerecendo de maneira nenhuma a qualidade dos jogadores, que uns até a gente já conhece muito bem, que vieram até do Battlefield, mas... O cenário internacional está estranho ainda, você não acha, Retalha? As estratégias ainda estão meio casuais, assim, eu acredito que no nosso cenário nacional esteja bem mais hardcore do que o europeu. é o que deu para perceber, pelo menos do campeonato que a gente teve, agora foi justamente isso. Eles ainda estavam seguindo demais a rule do jogo, digamos, então a meta que seria o jogo tático, essas coisas, mas parece que na skill a gente vai ter ainda um probleminha que acontece com relação na trocação com times brasileiros. Por exemplo, se eles pegam algum time que acaba tendo um poder forte de trocação, eles não aguentam. Teria que ver a gente não ter um parâmetro, mas não foi tão alto assim quanto eu esperava pelo nível dessa Pro League, que aconteceu nesse fim de semana, por sinal. É, exatamente. Olha, essa estratégia é muito boa para tentar evitar o avanço do Bench, mas o Snaf, cara, olha isso, cara. Ele é muito inteligente, errou a granada, não conseguiu pegar, a gente está vendo ali que ele acabou detonando de qualquer maneira, será? Ah, não, não detonou. Está lá em choque a parede de proteção. Tem ali, novamente, o Bench tentando fazer o trabalho dele, o Snaf, não conseguiu pegar, colocou mais uma vez um segundo ali, o fio de choque. Que belo trabalho, o Snaf é muito malandro, realmente. Conseguindo ali defender, destruindo o primeiro. Vão tentar colocar, e olha só, hein, mais uma vez, uma granada de EMP do Fast, só que o Snaf ainda tem a proteção do fio de choque. Novo drone, flash sendo lançado, está totalmente cego, isso aí era uma coisa que não deveria acontecer depois da atualização, a gente continuar enxergando a parte branca. E agora vai deliminar, mais uma vez, o trabalho de defesa da INTZ espetacular. Não conseguiram aí destruir a parede de metal reforçada, então vão ter que voltar e pensar novamente na sua estratégia. Mas, peraí. Olha, ainda tem mais uma carga, ainda tem mais uma carga. Vamos ver se eles vão tentar. Por enquanto, vocês viram aí o trabalho de inversão ali de fio de choque, né, colocando e retirando do Snaf. Vamos ver agora, então, o trabalho ali do Thermite. Ainda tem trocação na parte de cima, hein. Está tendo ali trocação na parte superior. O Tety ainda com drone para ver se consegue enxergar. Na frente dele, acaba sendo eliminado pelo Nine, que estava defendendo muito bem a posição e os três jogadores agora na frente. Nine sozinho, está tentando ali rotacionar na parte superior, não conseguiu encontrar ninguém, está com a vida muito fraca, está praticamente ali com uns 1, 2x, ele pode ser eliminado. Novamente, ali, a United tentando ele pensar no que fazer para tentar avançar e desistindo do Bombsite B. Desistindo do Bombsite B, o Tety já vai avançando com tudo que pode ali junto com o Chuck. Situação complicada, eles vão tentando reverter ali de posicionamento, ainda não se acharam. A Twitch, ele pode acabar encontrando alguns jogadores na vinícola, mas desistiu. Desistiu, vai rotacionar mais uma vez, quebrou, acabou sendo eliminado no momento que estava detonando o Arame farpado, o Fast sozinho, numa situação difícil. Defuse, ele logo na frente dele, não vai ter como ele pegar. Contra três jogadores, a gente está vendo oito segundos para finalizar, vai pegar o Defuse, mas não tem como. o Iona está logo ali na frente, o Snuff também, Granada sendo lançada e a gente está vendo então round vencido pelo time da INTZ para empatar um a um. Um a um, então, o pessoal pode ver na tela, ele ficou um mais um, então agora vai aparecer certinho. na hora você viu que na hora que o jogador da United foi avançar, o Iona pegou ele desprevenido, quebrando o Arame farpado, então, você vê como foi bem trabalhado agora por parte da INTZ. Esperando agora o início desse terceiro round, a rodada 2, mas na verdade é a rodada 3, porque a gente teve um rematch de novo. Composição de ataque, a gente tem um termite, twitches, ashes, led e thatcher padrão. A United agora vai com um recruta, o Yuki, vai com um recruta, então, teve uma reclamação com relação ao escudão ali. E vamos lá. É, é aquela coisa que a gente já tinha comentado, né? Você tem, você tem, ó, novamente, aquele lance do Allchat, ó, mais uma vez, o Yuki acabou pegando um recruta, deu uma digerê. É, acabou pegando um recruta porque ficou no Allchat. E é por isso que a gente sempre fala, pessoal, se você tá jogando no campeonato, esquece o Allchat. Se você quer fazer alguma, é, alguma, alguma reclamação, reclama antes ou depois, nunca durante o jogo. Isso aí até estraga o ânimo da partida. Vamos lá, a gente tá vendo ali, ah, os jogadores tentando, é, colocar na bomba. Isso aí foi por conta, eles já estavam até colocando lá, é, no chat dizendo que não podia pegar essa posição por conta do, do restart do mapa, mas deixou, né? Ficou aí normal, vamos lá, a gente tá vendo ali por enquanto, os jogadores da NTZ começando a se posicionar pra poder avançar, o Yona já tá com um dronezinho pra tentar jogar ali na frente, alguns jogadores na parte superior, o Yuki, que vai tentando ali, é, é, subir, olha, eles estão colocando a porta pra ver se consegue passar, deve estar se arrependendo da reclamação. Colocaram aí a porta, é, colocaram o escudo, e é aquela coisa, Thalya, reclamou, perdeu a oportunidade de colocar um operador e viu que não é bug. Então assim, pra que ficar discutindo durante a partida, né? Vamos lá, o Wagner vai tentando, ele vê se consegue encontrar alguns jogadores na frente, Twitch ali do seu, do Snarf, né, já tá bastante avançado, vão quebrar pelo, pelo, pela carga de demolição no alçapão. Ele vai tentar descer rapidamente, provavelmente, ele já sabe que não tem nenhum jogador próximo a ele, tentando passar por dentro da cozinha, na sala de jantar, não encontrou nenhum jogador, o Yona também já tá na parte ali da garagem tentando forçar, o Yuki logo ali na frente com o seu, com o seu recruta, da vinícola totalmente reforçado, e outra coisa também, Thalya, você perde até uma parede reforçada, porque o recruta só tem uma. Isso, então, pode ter, agora eu não vi agora qual que eles deixaram se foi justamente uma da vinícola ou da garagem, e agora a INTZ vai explorar o rush pela vinícola. Ele já jogou uma granada. Marotou com a granada, detonado ali com a Ashe, o escudo, o Yuki ali vai tentar se proteger, o Wagner já vai colocando a sua, o seu gate pra detonar a parede de metal, mas vamos ver como é que vai ser ali a proteção do Yuki. O Yuki tá numa situação difícil e complicada pra tentar se defender, vão tentando trocar kills na parte superior, os nerfs junto com o Júlio, vão tentando fazer algumas kills, tentar ali eliminar alguns jogadores na parte de cima que tá rolando a kill, na verdade, tem C4 do Yuki, não consegue acertar ninguém, vai sendo finalizado um a um, sobrando apenas ele vivo, tenta pegar essa de primeira eliminação, consegue com sucesso, vai ali resistindo e sobrevivendo. O nerf ali com pouquíssima vida, vai ser finalizado provavelmente, ou tá guardando? Não, tá guardando o corpo, na verdade, não sei nem porquê que ele tentou desperdiçar isso aí, né? O Jnarf vê que ele tá ali e ele pode dedurar, né? O posicionamento, né? Ele vai abrir agora o pixel, aí você já dá o pré-fare, não precisa nem esperar. Exatamente, já deveria ter eliminado, né? Bom, enfim, falhas acontecem. É, deu uma falha agora na United nesse round, então, até pela discussão inicial, então, ficou um jogador de recruta, aí, ânimos também aquecidos, vamos ver agora o Wagner, deve ter ido no banheiro, não selecionou a gente até agora. É, mais uma vez, mais uma vez, olha aí, diferente, vamos ver, provavelmente ele vai estar de shotgun, que a UMP não vai, no nível competitivo que a gente tem hoje em dia, a UMP não cola, né? Wagner usa Frost, com a 12, ele vai de shotgun. Vamos ver, pode botar na câmera dele, vamos saber o que ele tá utilizando, se é a shotgun, ou, no caso, a M1014, aí, a M1014, e a 5.7, a 5.7, como secundária. É isso aí, ele tem agora alguns arames farpados pra tentar defender, e aquela coisa, né, Retalha, tudo faz parte da meta do jogo, dependendo do local que você for defender a sua bomba, você tem até operadores que você pode mudar ou não. isso. Então a gente tá vendo o Castle aí, fazendo um trabalho importante, justamente porque a bomba tá na cozinha, então você pode defender. Pra que que o Iona é? Eu já ia falar, pra que que o Iona tá defendendo ali com a parede reforçada, se ele pode colocar o painel protetor do Castle, né, que é bem superior e não, e que evita também os jogadores da United varar pela parede. Somente o Glass que consegue detonar, não é? Olha o que o Wagner fez, ele conseguiu isolar, né, as duas entradas principais pra essa área de bombas. Então, o que que a United vai ter que trabalhar? Ou dar um jeito de explodir esse Castle, ou explorar as janelas laterais no térreo, ou justamente tentar pela parte superior e o Iona tá fazendo essa defesa. É isso aí, a gente já tá vendo ali um drone, a bomba foi localizada, conseguiu achar o drone do time da United. A gente tá vendo o Iona também marcando avançado próximo da vinícola, não encontrou nenhum jogador ainda. Três jogadores na parte superior e agora ele já vai tomando conta também do espaço. tá, tá free, né? Ele tá, tá, tá solto, o Nine conseguiu uma primeira eliminação, o Iona junto com ele, vai conseguir encontrar o segundo, conseguiu pegar, não, não conseguiu, mas olha só, eu ia falar, o Iona poderia tentar ressuscitar, porque tem distância pra poder ressuscitar, mas ele tentou ali, não achou, ele tá sozinho agora na parte superior, vai ter que aguardar o movimento ali, o avanço dos jogadores, o sled já tá bem próximo da entrada, provavelmente ele pode tentar quebrar a parede, não, ele vai sair, vai pra parte exterior, pra ver se consegue encontrar, tá tendo trocação, era um drone, na verdade, né, ele tentou detonar o drone, um drone logo abaixo dele, ele não viu, ele não viu o drone passando, o bicho tá bem na frente dele, conseguiu marcar o pixel, o Chuck conseguiu enxergar, ele vai voltando agora pela parte da vinícola, achando um novo drone, ele escondidinho, e a gente tá vendo ali que por enquanto tá avançando o bicho com o seu sled, já na escada de descida em direção à vinícola, vão subindo aí mais uma vez o Fast, o Thermite, ele vai tentando ver se consegue encontrar algum jogador, detonando uma primeira parede, vai pra uma segunda granada pra tentar detonar novamente ali, e o Jagger fez o trabalho de detonar a granada, olha que loucura, totalmente aberto ali a parede pra ver se consegue pegar alguns pixels espertos o time da United, 4x4, o Beast vai detonando mais uma vez, prefire agora do Snarf, pra ver se consegue pegar a kill, não conseguiu, vai avançando agora pra cozinha, o Snarf mais uma vez consegue eliminar, o Chuck consegue finalizar o segundo, Iona eliminando mais o jogador, sobrando apenas o Fast na parte superior vivo, e agora, Retalha, 2x0 pro time da INTZ, a United parece que perdeu a cabeça aí depois dos últimos acontecimentos. São dois jogadores vivos, faltando 20 segundos, o Defuse tá jogado na frente da bomba Alpha, ele tá tentando explorar algum pixel na parte superior, não tem muito o que fazer, o Wagner tá vivo com a 12, ele vai cair, o Wagner vai encontrar ele, ai meu Deus, tomou, tomou-lhe dois tiros de 12 no peito, estragou o velório, não tinha o que fazer, a não ser que tentasse um combate long range, mas aí ó, Wagner ouviu o passo, ouviu o passo na hora que caiu, e aí só ficou no hipfire dela, e tem notícias bombásticas, que eu tô vendo no chat, e também no WhatsApp. O que? Aqui ó, daqui a pouco a gente informa isso daí. Nossa! Ó a mãozinha estralando aqui, Meligena, vamos continuar com isso. Põe rapidinho na câmera, põe, rapidinho, só rapidinho, rapidinho. Não! Sim, você mata o pessoal, Meligena. Vamos continuar então, aqui por enquanto, é o que você disse, a INTZ se garantiu, conseguiu recuperar no mapa consulado, e aí parece que pelo menos a United perdeu o foco no game, nessa partida, então a INTZ tá jogando mais tranquila, você vê, tá sendo explorado o round até o final, mas a INTZ tá saindo com a vantagem, 3 a 1 no total dessa partida. E é isso aí, a gente já tá vendo ali, a Floresta vai começar a plantar as suas armadilhas de urso, o capacho, que eles, olha, não deixa de ser um capacho, né, não deixa de ser um capacho, não deixa de ser um capacho, realmente, mas essa tradução poderia colocar armadilha de urso, né? Poderia ser armadilha de urso, ou abraço de urso, ia ficar mais romântico. Abraço de urso é mais romântico, realmente. É o tapetinho da maldade, vamos botar assim? Tapetinho da maldade. Gostou, né? Essa daí é boa. Gostou? High five. High five aqui, tapetinho da maldade, agora eu vou apelidar o gadget da Frost, C4 lançada para poder justamente, né, Thalya, abrir a parede e a gente enxergar também tanto o Bombsite A quanto o B. Já tem ali alguns jogadores varando pela janela, conseguiram enxergar, nossa senhora, pela janela, e o Yona conseguiu com sucesso detonar ali os jogadores ali da United. Olha só o pixel que ele achou, gente. Será que ele pega ali uma cabeça? Vai achar a cabeça de alguém ali, hein? Tá tentando trocar kill. O Júlio também pela entradinha. Nossa senhora, que loucura. Olha só isso aí, o que que tá acontecendo. O Júlio conseguindo uma eliminação pela entrada de ar, Getalya. E o Yona lá em cima do Burrinho ali pela janela, pescando os jogadores. Que trabalho de treino isso aí, hein? Isso aí realmente foi um treino, com certeza, do time da NTZ. Estudaram muito bem o joguinho, hein? E novamente ali a Frost, tentando tatuar alguém, não tinha como, soprando apenas um jogador vivo. Tá numa situação complicada, dois jogadores na frente, vai tentando trocar com o Nine, mas ele levou a melhor em cima do Fast. Vai levando o quarto round pro time da NTZ, Getalya. Tá boa. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. A não ser que tenhamos um comes e bebes muito forte da United, porque tem que recuperar três rounds pra empatar, e depois mais um, e mais dois pra virar, pra ficar, no caso, seis a quatro. Acho que a United não conseguiu agora, se perdeu nesse caminho, e a NTZ tá só aproveitando esse finalzinho. Lembrando que tá 4x1, é verdade, o Gnar falou. É, tá 4x1. Tem um round da United. Exato, que é o que a gente colocou ali até no placar. O 1x0. Outra coisa, esse 1x0 é da nossa live stream. O placar do jogo não tem como a gente alterar, tá, pessoal? Exatamente. Eu vi até o que tinham comentado, ah, placar errado. Não, a gente tem que fazer a gambiarra mesmo ali, com 1x0. Exatamente, não tem como. Justamente pra justificar que a United levou um round. Olha, mais uma vez, defesa na parte inferior, eles têm a oportunidade de defender, porque já se passaram dois rounds, então eles conseguem defender novamente a mesma bomba. E, olha, se não conseguiu levar até agora, não vai levar mais. O Gnar é muito malandro na defesa da parede reforçada. Ele consegue defender muito bem contra as granadas MPs do Thatcher e também do Gadget da carga exotérmica, que tava me faltando ali lembrar, da carga exotérmica do Thermite, então vai ficar muito difícil pro time da United. A Unidade tem que mudar a estratégia. Eles têm que avançar pela vinícola, a retalha é a única opção que eles têm. Não tem como mais eles conseguirem tentar forçar a Bravo, a não ser que eles possam tentar fazer um fake na garagem pra poder avançar na vinícola. Isso, outro detalhe sobre o placar, pessoal, que na MD3, o que vocês veem na parte superior é o placar de mapas, então 1x0 pra INTZ e aquele 1x0 é o de rounds, tá? Não tem relação. Olha, o One na parte superior já avançou, bastante rápido e agressivo, eles vão tentando ver se conseguem encontrar algum jogador na parte superior, ainda não tem, a Twitch tá lá no chão. O Nine conseguiu pegar, olha só o Nine, conseguindo avançado na janela da cozinha, conseguindo eliminar o Yuki, que belo trabalho do time da INTZ já logo no início de jogo e vão tentar forçar a garagem novamente ali o Intermite. Tem ali o Nine também tentando descer, a Est na parte superior, vamos ver se ele consegue encontrar algum jogador, o Nine tá lá um pouco mais acima, começa a subir as escadas pra tentar encontrar, ele vai encontrar a retalha, ele vai encontrar um jogador da United, tá tentando forçar, já quebrou a janela pra chamar atenção, que vacilo agora do Nine, podia ter pego essa kill fácil, fácil aí em cima do One. Chamou muito a atenção agora ainda. Eu não sei se ele queria quebrar a janela pra jogar uma C4 por cima e atingir os jogadores da garagem, porque dá pra fazer isso. Exatamente. Mas tinha um jogador do lado dele, tinha que ter pressionado atenção ali. Pois é. E olha, mais uma vez ali, o Snuff com o seu Guedes. O Chuck vai tentando pegar ali o posicionamento dos jogadores, vai ter ali um drone pra ver se ele consegue encontrar, drone detonado, o Snuff já vai voltando, vai jogando MP, já deveria ter acionado, mas a gente vai ver então novamente o Snuff conseguindo detonar a parede. E não, não conseguiu, o Snuff acabou caindo. Tá no chão, olha só, ele não consegue levantar, será? O Dock conseguiu reviver a tempo, mas não tinha como. Tinha o Pixel melhor, os jogadores da United levando mais um jogador. E o Fast tá tentando pegar algumas kills, hein? Yona e NTZ, Yona e Wagner tentando ali segurar o posicionamento da bomba. O Chuck também tá na frente, 2x2. grandes chances agora do time da United conseguir o plant, no final das contas, parece que até que deu certo esse ataque aí pela garagem, finalmente aí pela United. 2x2. 2x2, situação difícil, o Yona tá logo ali na frente, ele ainda não enxergou, será que o Yona vai forçar? Ainda tá tentando ali fazer uns prepares, o Yona também fazendo um prepare que não sabe pro posicionamento. Olha o Wagner, o Wagner tá nas costas, mas o Yona conseguiu eliminar o primeiro jogador, não conseguiu pegar o segundo, são os dois agora pra tentar defender, tá o Pixel melhor, vai tentando avançar e vai começar a desarmar, hein? Vai começar a desarmar, não tem mais como, ele vai ter que forçar e a gente vai vendo então o Yona conseguindo pegar a kill. Que belo trabalho da NTZ, GG, well played, 2 mapas a 0, e a NTZ se classifica pra grande final mensal da Liga 6, detalha. Agora vamos para nossa câmera e conseguiu se classificar com uma boa virada pra cima da United. E o United trabalhou bem o mapa consulado, mas aqui realmente no mapa do Chalé eles perderam as rédeas, não tiveram mais controle do mapa, não tiveram controle de posição. Você vê o Nine terminou 7 barra 3, o Chuck 4 barra 5, então acabou não segurando ali, você teve um rush agora no final do One por cima, conseguiu eliminar o Nine, mas faltou talvez um team play um pouco melhor entre os times e eu já tenho uma surpresa aqui pra vocês. Peraí, peraí. Vamos fazer um intervalinho rapidinho só pra ajeitar as coisas. O pessoal já tá falando no chat aqui também. Mas de qualquer maneira a gente deixa anunciado no intervalo, né? Qual o jogo que a gente vai fazer a transmissão agora, pra quem ainda não sabe. E a gente volta já já, galera, só pra poder organizar, ver o que a gente vai fazer agora na transmissão. Confira tudo certinho. a gente vai voltar nisso. Daqui a pouco a gente volta. Essa tela de intervalo não é com trailer, vocês vão ver, nós dois aqui, vocês vão ver o estúdio ainda. A gente deixa justamente pra ficar mais leve e a gente tá só com essa tela. Mas não vai ter áudio. Não é que tá mutado não, tá, pessoal? É que não tem áudio mesmo. Então, façam leitura labial, se divirtam. A gente volta já já. A gente volta já já.